Então, os dois, concedido no primeiro século da era cristã, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, era para edificar o corpo de Cristo no primeiro século da era cristã, até que cheguemos à unidade da fé. A palavra cheguemos inclui Paulo e a igreja no primeiro século, que ainda não viviam pleno conhecimento, ou se aplica a nós, que já temos o pleno conhecimento no reino estabelecido, aonde nós vivemos o reino inabalável, aonde Iau, o Deus único e verdadeiro, governa sobre tudo e sobre todos. Eram eles que iriam estar debaixo daqueles ministérios, até que eles chegassem ao pleno conhecimento, porque eles não tinham pleno conhecimento, eles ainda viam puro espelho, eles ainda viviam debaixo de sombra. Todas as comunidades, Gálatas, Éfeso, Colossenses, Tessalonicenses, todas as comunidades que se reuniam até 70, viviam debaixo da sombra, porque o templo estava em pé, fazia sombra sobre eles. Eles não conseguiam chegar ao pleno conhecimento, porque a sombra do templo ainda ofuscava a glória que deveria se manifestar sobre eles. Então Paulo, até que todos chegamos, Paulo nos disse, até que todos eles no futuro, no século vindouro, nós, que nascemos pós 70, no reino estabelecido, sem governo de homem, Deus é tudo e em todos, quando Iauça entregou o reino, não há mais governo de homem sobre nós. O reino de Iauça foi entregue, foi entregue ao Pai, para que o Pai seja tudo sobre todos. Quem governa a minha vida em graça, não é um pastor presidente, não é um suposto apóstolo, não é um profeta, não existe anjo da igreja, quem governa a minha, a tua, a nossa vida, é o Criador, que Ele sim é que nos conduz em triunfo e nos faz viver em perfeita vitória. Mas aí isolam o texto de, Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, isolam o texto e não lê, que isto era até que todos cheguemos à unidade da fé, a fé não tinha uma unidade, ora, eram os sacrifícios e obrações que no templo dessa esquita ainda estavam acontecendo, o templo estava de pé, ora, era o dom da fé, que as pessoas eram salvas em Cristo dos rudimentos pagãos. Então Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade...